E aí, manos? Olha, eu sei que é uma surpresa pra alguns de vocês, mas muitos não sabem que eu tenho Twitter. Aliás, é uma das redes que eu mais fico. Eu fico o dia inteiro. Sou apaixonado pelo Twitter, então o link tem aí no topo da descrição. Clica aí e me segue lá no Twitter para não perder nenhuma das novidades. Lá eu aviso quando tem live, quando tem vídeo, troco ideia, posto fotos e tudo isso. Demorou? Então clica aí e me segue no Twitter, que é topíssimo. E manda um tweet lá, uma hashtag. Fala, estou seguindo, Patife. É nóis. Um beijo e bom vídeo! É péssimo, vamos pular em fontes, velho. Eu vou mirar na cratera, a gente vai abrir, cair em fontes salgadas e tentar lutear isso aí de lá vivo, porque dessa vez fechou bem mal a bagaça, jovens. Bem mais. Vamos embora. Quedão. Acabei de vir da live do Lipão. Olha o Rafael Modesto aí, ó. Também mandou estrelas aí. Mano, muito obrigado, Rafael. Você é zica, mano. Aí a gente ia falar do Rafael, né? Quem voltou, será? Às vezes eu bugo muito, né, mano? Às vezes eu sou muito tiltado, velho. Ei, velho, nada? Caraca, que que é isso? Caiu sem nada aqui. Nossa, o Shirt pelo menos é sem. Bom, vamos começar aqui mandando aquele Shirtzão pra dentro. A manopla caiu até aqui perto aqui, que eu já tô escutando. A gente vai dropar essas bandagenzinha merda. Vamos lá, manos. O plano agora é matar o Thanos, velho. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tem baú em cima que eu escutei. Vocês ouviram também, né? O vinho está próximo. Tá não, Thanos. Tá não. Tu caiu longeão, mano. Ai, que delirio. Mano, vamos. Vamos vencer o Thanos? Quem vocês acham que é melhor? Thanos ou Moita? Façam suas apostas, meus queridos. Façam suas apostas. Nossa, o Thanos tá longeão, mano. Beleza, tá melhor assim. Fica longe, mano. Ó, Thanos vai chegar. Eu só vou, ó. Ainda matou o Thanos de Moita uma vez hoje, hein? Moitif versus Moitif tentando se transformar em Moitanos. Outra! Outra! Aí, jogou o que sabe, hein, amigo? Pior que ele me... Ah, e um tiro de pump azul arrancou, meu... Meu shield tá com 100 de shield, velho. Tudo bem, acontece, né? O Thanos tá lá na treta e a gente tá aqui tentando ficar um pouco mais forte pra encarar ele, né? Então vamos continuar a nossa... Nossa jornada. Ah, meu Deus. Ai! Tô, dei o tomateiro e não veio, velho. Da onde foi? Quer dizer, eu vi a direção, mano. Eu não sei. Ah, mano. Foi onde você... Ah, mas olha o choque. Tem que ir embora, velho. O máximo que eu posso fazer é ir na casa da passagem secreta. Normalmente lá embaixo tem dois baús com um shield, né? Por isso que eu vou insistir, mas... Bem arriscado, viu, mano? Olha, isso aqui já foi interessante. É, amigões. Deu ruim. Um minuto. Ainda dá pra continuar insistindo um pouquinho. Boa, garoto. Vambora. Sandy shield aqui é o presente, filho. Que a gente pediu. Vambora, vai. Ó o Thanos, minadíssimo, velho. Vamos chegar lá, mano. Agora vamos pra treta com ele. Vamos caçar o bichinho. Puta, eu não peguei esse trick bomb, né, velho? Deve até ter pego. Dei mole. Pined, amigos. Por que eu tô subindo tanto? Não vale a pena, não. Pode ser isso aqui, depois é um saco. Puta, sem munição de assalto? Ah, tá. Que susto. De balinha, pelo menos, né? Ele tá enviado varejo ali. Vai chegar lá, vai ser embaçado, mano. Mas vamos concentrar. Salve pra Manaus aí, ô Ivanilson. Valeu pra acompanhar, meu querido. Tamo junto. E ó, vocês são novos aí na live. Ih. Deu. Ah, mano. Mentira. Mentira. Caiu a internet, velho. Filha da puta. Você tá brincando. Ah, voltou. Nossa, velho. O que acabou de acontecer, mano? Eu tava muito puto. Eu não sei se vocês ficaram vendo eu xingando até a mãe aqui, de geral. Nossa, eu ia dar um rage muito ferrado, velho. Eu tava muito puto já. Caralho. Opa, o Thanos tá por aqui, hein, velho. Nossa, eu tava muito puto, velho. Tive muita impressão de ter travado o bagulho. Eu não sei se caiu, eu não sei o que aconteceu, velho. Mas tamo de volta aí, ainda bem. Delei, mano. Não, vocês são novos na página aí, não esqueçam de curtir ela, certo? Tem live todo dia aqui no Facebook mesmo. Na hora que não precisa criar conta, na hora que todo mundo já tem Facebook mesmo. Nossa senhora, hein, amigão? Mas tu vai vir pra morte assim mesmo? Não faz isso não, velho. Vai com calma aí, tiozão. Ai, chatíssimo. Vem, Thanos. Eu quero comprar a treta na cratera, filho. Vem. Vambora. Cadê ele? Cadê esse bobão? Não quer vir pra cratera, eu saio. Fica tranquilo, Thanosão. Fica tranquilo, meu querido. Fica tranquilo que eu só preciso da minha kriptonita aqui, mano. Fica tranquilo, meu querido. Mentira. Mentira, 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 mentira! Agora lascou, velho. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, mano. Vambora, clã! Nossa, moleque. Ele explodiu do meu lado, né? Ele caiu do meu lado, vocês têm noção? Nossa, velho. Vambora. Quem tá aqui pela primeira vez, não esquece de curtir a página aí do Patife. É só clicar aí e todo dia você recebe lives de games que tão rolando todo dia, né? Então eu tô hoje, por exemplo, estamos aqui no Quartinite. Ontem jogamos um jogo chamado Welcome to the Game. E a divulgação, por ser um jogo adulto, não chegou pra muita gente ontem, né? O Facebook travou, então você tinha que conhecer a página pra assistir. E foi irado. Só que vocês terem noção, ontem eu joguei um jogo de terror que você navega pela Deep Web, velho. Você tem umas seis pessoas que vêm te matar. É uma loucura, velho. Nossa, eu fui dormir com medo, mano, ontem. Vocês estão ligados? O que é um bagulho desse? Então, assim, não deixa de seguir a live aí pra ficar de olho sempre que... Ui, que balinha, hein, amigão? Essa eu vi de camarote, hein, parça? Oh! E essa aqui, você viu também? Essa você viu de camarote também, né, mano? Viu na sua cara o poder de Thanos! Ó o maluco ali, ó. A bad, mano, é que tretar aqui na cratera é muito ruim pra mim, velho. Porque os caras pegam o super poder e eles conseguem manter a distância. Muito fácil. Pum! Nossa, quando ele pula e quebra o teto é muito da hora. Hehe. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vamos lutar bem longe da cratera, velho. Eu não quero ficar perto dessa cratera nem a palma. Pum! Tem alguém em casa! Olha que bocão que o Luca me deu, mano! Caraca! O moleque já puxou o sniper ali. Ai, caralho. Vambora! Ó, jump eu não posso deixar aqui por perto, não. Ah, Black Dane. O safe tá aqui, ó. Vamos só esperar, velho. Vamos só esperar que o bagulho tá louco. Tum! Boa noite! Você tem uma playlist pra me enviar? Mas não conseguiu acessar o link? Mano! Se você quer aí a playlist de vídeos, é só curtir a página. Todas as lives que eu fiz estão lá gravadas. Então você pode entrar em qualquer momento e assistir as lives que estão rolando aqui no Facebook todo dia. É legal ao vivo, né? Que a gente consegue responder e tal. Ó, ó, ó! A moita! Nossa, Thanos vai tá como com essa moita, velho? Já foi logo duas kills, mané. Já foi logo duas kills, mané! Pula, Thanos! Pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tanão. Libera aí a energia aí, x1 no finalzão. Bro! Mais uma vitória!